Inácia Algul é criadora de uma invenção preciosa. A engenheira agrônoma inventou um sistema de dessalinização caseiro para fornecer água potável na faixa de Gaza, um bem que está em falta em meio à guerra. A estrutura é construída com madeira vinda de estrados da ajuda humanitária que chega ao território e com vidros recuperados de ruínas de edifícios bombardeados. Debaixo do vidro, a água salgada do mar, ou do lençol freático, evapora e se condensa em gotículas de água destilada que, através de um longo tubo preto, passam a outros dutos, preenchidos com carvão ativado, para melhorar o processo de filtragem. É um dispositivo muito simples de usar e de construir. Não precisa de eletricidade ou filtros. Funciona somente com energia solar. A engenheira vive na cidade de Kan Yunis, no sul de Gaza. Antes da guerra, já era difícil conseguir água potável. Após o início do conflito, em 7 de outubro passado, a situação só piorou. O abastecimento caiu 94% e a quantidade de água disponível para cada habitante de Gaza é de 4,74 litros por dia, pouco menos de um terço do mínimo recomendado em situações de emergência pela ONG Oxfam. Autoridades acusam Israel de usar o fornecimento de água como arma de guerra contra os palestinos. Esse projeto chegou na hora certa. Ele nos forneceu água potável e há dois meses dependemos completamente dele. Inaz Al-Ghul pensa no dispositivo para além do conflito. Ela afirma que dentro de alguns anos não vai haver mais água para beber. Este sistema não serve apenas para a guerra, mas também aborda a questão da salinidade, especificamente da água na faixa de Gaza. Em alguns anos, não teremos esse bem potável para beber. Toda a água doce é utilizada pelos agricultores para cultivar morangos que depois são exportados. E isso também se aplica ao cultivo de flores. Na guerra em Gaza, cada gota de água conta, o que faz da invenção de Al-Ghul um processo vital. Quem sabe a dessalinização promovida pelo equipamento não se populariza e se torna uma solução definitiva durante e após o conflito no enclave. O que acontece no município? O que acontece no município não se naprawdę não se pakai soante?